Bem cedo, mulheres iniciaram os trabalhos na Praça Presidente Vargas. Se reuniram para mais uma ação preventiva realizada pela Secretaria de Saúde de Pato Branco. Detectar câncer precocemente ajuda no tratamento e na cura de diversos tipos de câncer. Esse chamamento, essa movimentação é justamente por isso. Quanto mais cedo for rastreada essa mulher, diagnosticada, tanto para o câncer de mama quanto para o colo de útero, que a gente também trabalha, mais chances de cura. Durante a caminhada realizada na área central da cidade, faixas e cartazes chamavam a atenção para as ações de prevenção. Muitas mulheres do Gama, a Associação dos Amigos de Prevenção do Câncer, também se somaram à causa, pois o tema está no DNA da entidade beneficente. Justamente chamar a atenção, essa é a ideia, para que as pessoas tenham curiosidade, saber o que é e que a gente possa transmitir a nossa informação, que é a informação sobre prevenção de câncer, não só de mama. A gente não tem falado só do câncer de mama, mas ainda é o mais importante nesta data de outubro. E a ideia é essa, então, para que a gente se reúna mesmo, para que a gente faça esse movimento em prol da prevenção. Então, para que a gente faça esse movimento em prol da prevenção, e aí